Depende, tá bom? Depende do quê? Depende de como você vai levar essa instrução. Eu já consegui provar, sim, periculosidade sem perícia, tá bom, gente? Já consegui provar periculosidade sem perícia, só que vai depender da sua experiência em audiência. Que essa audiência, por exemplo, que eu consegui provar, foi uma instrução de quase uma hora, porque, assim, eu fiz muitas perguntas, a testemunha, a outra parte também fez muitas perguntas. A testemunha, eu vou até, posso até colocar aqui pra vocês a sentença, tá bom? Então depois eu volto ainda hoje com essa sentença aqui, provando que de fato eu consegui provar a periculosidade sem precisar de perícia, tá bom? Somente na instrução. Só que aí você tem que ser um advogado que você tem um pouquinho mais, né, de sagacidade e de experiência, tá bom? Se for um dos seus primeiros processos, vai ser mais difícil. Aí é melhor ter perícia. Melhor você fazer o requerimento da perícia. E olha só, se você é uma advogada que não tem muita experiência, possivelmente você fez o requerimento, né, do adicional de periculosidade, mas você não fez o requerimento da perícia na hora inicial. Quando você chegar na audiência, o juiz, possivelmente, ele não vai ficar convencido, já que você não fez o requerimento da perícia. Você pode fazer esse requerimento verbalmente na hora da audiência, tá bom? Então, faça esse requerimento verbalmente na hora da audiência. Por quê? O âmbito da prova é seu. É do reclamante. Então, se você não fez o requerimento, tá, e o advogado da outra parte fala assim, excelência, reclamante não fez o requerimento da perícia. Aí você pode falar assim, excelência, pela ordem. Gostaria de fazer o requerimento da perícia. Aí a perícia vai ser marcada, tá, a audiência vai ser redesignada para outra data. Só que você não vai ter a data da audiência nessa própria audiência, da próxima audiência nessa audiência, entende? Porque primeiro vai ser feita a perícia, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que consegui a procedência de um caso de adicional de periculosidade sem perícia, tá? Vou falar um pouquinho sobre esse processo. Caso pedido, adicional de periculosidade e acúmulo de função. Conseguimos procedência nos dois pedidos, tá bom? Quais eram as provas que eu tinha pra esse caso? Testemunhar, somente uma única testemunha. Sim, gente. Somente uma única testemunha. E eu consegui provar com essa única testemunha, tá bom? Não vou falar aqui qual é, em qual vara correu esse processo, mas é uma juíza que tem advogados que tem medo dela. Tem medo de fazer instrução com ela. E essa instrução, gente, foi bem longa, porque eu só tinha uma testemunha, né? A empresa apresentou duas testemunhas. E assim, foram muitas perguntas. Por isso que foi quase uma hora. Poucos testemunhas, mas quase uma hora de instrução. Porque foi bem... Eu saí carregada de lá. Mas deu certo, né? Eu saí carregada de lá. Eu saí carregada de lá. Então, tipo wykonação. E aí, gente. Perdi.